O mercado dos jogos eletrônicos é bastante competitivo. Dados do SteamDB apontam que mais de 14 mil títulos foram lançados no Steam em 2023. Desse total, 1.256 foram jogos de sobrevivência. É matar ou morrer, é uma briga de foice em que as desenvolvedoras têm poucas chances de se destacar na multidão. Serum aproveita essa chance com uma prévia que mostra que o jogo tem potencial. Mas essa mesma prévia falha em apresentar suas maiores novidades. A prévia de Serum é um recorte muito estreito do mundo do jogo, com apenas duas áreas para serem exploradas. O hub inicial, que também serve de introdução, e uma área selvagem em que o jogador realmente precisa lutar por sua sobrevivência. Não bastasse o escopo reduzido, a prévia ainda conta com um contador de tempo que começa a descida regressiva tão logo se tem acesso a essa área selvagem. Eu tive um total de 45 minutos para explorar o que o jogo da Toplitz Productions tinha a oferecer. O resultado, infelizmente, não foi favorável. A primeira coisa que literalmente salta aos olhos são os gráficos. E quando eu digo saltar, isso significa que as texturas carregaram na minha frente. Pior do que isso, a geometria carregava na minha frente, com destroços, objetos e até paredes saltando diante de mim em um efeito perturbador. Não tem um PC topo de linha, mas é a mesma máquina que rodou sem problemas o exuberante e detalhado Chernobylite e, mais recentemente, Pacific Drive, para me ater em exemplos de temática similar. Reduzindo a qualidade gráfica, o efeito de pop-up some, mas o jogo fica mais feio que bater na mãe. Depois de vários ajustes, encontrei um equilíbrio com FSR. A segunda coisa que Serum apresenta para você é o marcador de tempo, que não tem relação com o contador da prévia. É uma mecânica embutida na própria história do jogo. Aqui você controla um voluntário para um tratamento celular experimental, que pode um dia salvar a vida de seu filho. Como todo tratamento experimental da ficção, ele dá errado. O tal composto está transformando as formas de vida em mutantes. O jogador é imune a essa transformação, porém precisa tomar doses frequentes do tal Serum ou morrer. Cada injeção carante mais cinco minutos de vida. Em outras palavras, o jogador é obrigado a prestar atenção no cronômetro embutido em seu braço e andar com um estoque de seringas no inventário. Para quem deseja explorar sem pressa ou se perder na imersão, esse detalhe fundamental da experiência se torna um obstáculo bem desagradável. É possível acumular até 15 minutos de tempo nas veias um limite ainda escasso. Quanto mais seringas são injetadas, mais impuro fica o sangue e o jogador precisa passar por um purificador que só existe na base. Eu calculo que o retorno é necessário a cada 20 minutos. É um atrito na jogabilidade que mais irrita do que estimula. Imagino que devam existir formas de contornar ou ampliar essas limitações, porém, novamente, não é algo presente na versão de prévia. Pacific Drive também continha diversos elementos que não foram expostos na prévia. Entretanto, o recorte realizado ali foi tão instigante e bem feito que divertia por si só. Sir Ron está em seu esqueleto nessa forma e esse esqueleto não é exatamente funcional. Abrindo um rápido parênteses aqui, eu fico me questionando qual é a validade de escrever uma análise sobre uma versão prévia tão crua ainda. E qual é a finalidade de gravar um vídeo sobre uma versão prévia tão crua. Então, considere o seguinte. Essa é uma análise bem prévia de Sir Ron. O jogo pode mudar muito, pode melhorar ou até piorar no futuro. Fique ligado. Fecha parênteses. Voltando aos gráficos, é o jogo mais verde que eu já vi. É um calabouca para quem reclamou dos gráficos de Fallout 3 sem motivos. Sir Ron é a manifestação absoluta do verde. Se encaixa na proposta do jogo, na questão da névoa tóxica e da própria cor do composto mutagênico, mas o resultado final deprime. Felizmente, a trilha sonora salva a atmosfera, ajudando a criar tensão muito mais do que a coloração de ervilha que atravessa tudo. Por outro lado, os efeitos sonoros confundem. É impossível perceber de onde vêm os inimigos pelo áudio. Arrosnados ocasionais de feras que nem estão próximas, enquanto algumas ameaças só são percebidas porque a música de combate começou. O personagem principal se movimenta fazendo toda sorte de barulho, inclusive metálicos, e ele ofega como um tabagista subindo escada. Evidentemente, falta polimento nessa versão. Seria injusto comentar de bugs que serão provavelmente corrigidos antes do lançamento, como erros de colisão de objetos e menus que congelam na tela. Os problemas reais são mais estruturais, como o combate sem vida. Não há qualquer variedade nos confrontos e a animação dos inimigos não ajuda, dificultando o timing do bloqueio. Faz mais sentido se manter em movimento e seguir batendo. A conexão dos golpes tampouco é satisfatória. Para um título que não tem vergonha de mostrar podridão e cadáveres, o combate deveria ser mais visceral e impactante. O grande diferencial de Serum para outros títulos de sobrevivência são os diferentes tipos de seringa que podem ser fabricados. Com as fórmulas certas, é possível obter habilidades especiais e vantagens que devem deixar o jogo mais tático ou mais próximo de um Bioshock. Da mesma forma, é possível evoluir armas e equipamentos de acordo com o estilo de jogo de cada um. Há dispositivos na base cuja função sequer é explicada. Infelizmente, esses detalhes são visíveis na prévia, mas não estão disponíveis. A quantidade de recursos necessária para essas evoluções não está acessível ou o diagrama para realizá-las não foi encontrado. Nessas condições, é impossível afirmar com clareza se Serum terá seu lugar ao sol em mais de mil opções de jogos de sobrevivência ou se irá desaparecer na neblina. Se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o seu like no YouTube e se inscrever no canal. Sempre que possível, há novas análises publicadas todas as segundas-feiras e vídeos diversos de jogabilidade sem comentários no resto da semana. Diretamente de uma neblina verde, eu deixo aqui um forte abraço. Adam Stewart, Serum Tester ID 1XC027 You are experiencing the first symptoms of the infection. Do you want to survive? Do you want to survive? Die! Is there anybody out there? Hello? Hello?